Ae, atenção Roney, segue o banner DJ Pinkpong, tudo que você lança, explode Não tem jeito, DJ Então, lance essa daqui que é pra explodir na quebrada Ela quer, pera, cara, toma, toma na rabia Ela quer, pera, cara, de segunda, sexta-feira Vai desenvolvendo, com a tropa, tá te olhando, fala, via Mas se afara, quando eu tô se divertindo Ela vai contraindo, a xéria, conhecendo, subindo Ela vai contraindo, a xéria, conhecendo, subindo Ela tá soltada, ela não quer saber Mas não vi, ela já faz pose Pois ela tá revoltada, ela tá soltada no pique da fronte Mas não vi, é com o bagulho, tá doidão Pois ela tá sem sentido, ela vai contraindo A xéria, conhecendo, subindo, ela vai contraindo Ela vai contrair Ela senta-se e acaba Vai descendo até o chão Ela senta-se e acaba Vai descendo até o chão Vucadão Vucadão Ela senta-se e acaba Vai descendo até o chão Ela senta-se e acaba Vai descendo até o chão Ae, atenção running, segue o banner E aí DJ, ping pong, tudo que você lança explode Não tem jeito DJ, então lança essa daqui que é pra explodir na quebrada Ela quer piroca, ela toma, toma na rabinha, ela quer piroca, ela desigura, cês na pira Vai desenvolvendo, com a tropa, tá te olhando, vai na via, vai safada, quando tá se divertindo Ela vai contraindo, a xéria crescendo, subindo, ela vai contraindo, a xéria crescendo, subindo Ela vai contraindo, a xéria crescendo, subindo Ela tá soltada, ela não quer saber, vai na via, ela já faz pose Pois ela tá revoltada, ela tá soltada, no pique da fronte Vai na via, com o bagulho, tá doidão Pois ela tá se sentindo, ela vai contraindo, a xéria crescendo, subindo Ela vai contraindo, a xéria crescendo, subindo Ela vai contraindo, a xéria crescendo, subindo Vucadão Ela senta-se, acaba, vai descendo até o chão Vucadão Valve Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado